Pessoal, força de atrito. Nós temos atrito estático e cinético. Ele é definido por quem? Coefente de atrito vezes a força normal, que é aquela que se opõe ao peso. E a força cinética, né, atrito cinético, é o coefente vezes a normal. Ou seja, nesse esqueminha aqui, ó, eu tenho a força puxando um corpo. Esse corpo está sob a superfície. Essa, se ele está sob a superfície, tem a força peso, falando ele vai baixo, né? Peso, não esqueçam que é massa vezes gravidade. Quem se opõe à força peso, gente? A normal. Se tem alguém puxando aí pra frente, mas aqui tem rugosidade, né, não é superfície lisa, vai ter uma força de atrito. Vou chamar aqui de FE ou FC, então vou chamar de FAT, força de atrito. Então ela se opõe ao movimento desse corpo, tá bom? Tenho um programinha aqui pra gente fazer junto. Olha aqui. Suponha, chegamos perto, um bloco anterior pese 20 quilos. Olha aqui, esse peso aqui é 20. Quilograma força. Pode ser mil, que eu faço, nesse caso é quilograma força. Exercendo uma força aérea de 5 quilos, ele continua parado. Então eu estou aqui com 5 quilograma de alfonsa e ele não sai do lugar. Certo? Qual a força está que está atuando nesse corpo? Ele está em repouso. Se ele está em repouso, há uma posição aqui, esse aqui que está chamando por 5 quilogramas, mas tem uma força de igual valor, segurando ele. Isso é a lei da ação e a ação. O que que acontece? Então, ele não está em movimento, a força de atrito que está segurando ele é do mesmo valor, 5 quilogramas. Então, é só saber a força de atrito máxima que está segurando esse corpo. Como é que calcula a força de atrito? Olha aí. Ele está em repouso, então vai a forma de cima. Então, é força de atrito estático. É o M estático, vezes a força normal. O M estático, o problema diz que é M estático, ó. Zero quarenta. A normal é aquela que se opõe ao peso. Se o peso é 20, a normal é 20 também. Então, aqui deu 8 quilogramas a força. É a força que, a partir de 8, estou puxando ali, cheguei em 7,5 e não saí do lugar. Chegou em 8, passou. E para fechar, a letra C, já em movimento, está em movimento. Já não está mais de estático. Já vale essa força aqui. Em movimento, qual o valor da força de atrito para que ele continue constante? Então, eu estou puxando alguma coisa sobre a superfície, com a errosidade a mesma. Eu não saí de uma superfície para a rua. Então, eu vou usar o mesmo F, F estático. O F estático aqui, estático assim, né? O F estático vai ser o MC vezes o normal. O MC é 0,2. O normal é 20. Então, deu 4 quilogramas a força. Ah, mas professor, o estático é 8 e o movimento é 4? 5. Quando eu estou fazendo essa força, ele começou a andar. A força para não ter dano, a força de atrito em movimento diminui. Porque o corpo tende a ficar parado. Que ele é essa? Terceira. Então, lei da Inésia. Primeira lei. Então, o corpo tem que ficar parado. Você tem que fazer uma força muito grande para ele sair do movimento. Quando esse movimento a força acontecer, a força já entra mais em equilíbrio e diminui. Obrigado, pessoal. Oi, pessoal. Estamos aqui com o simulador PET, do PET Colorado. Para fazer aqui, mostrar um pouquinho de atrito para vocês aqui no simulador Forças e Movimentos. Então, tem esse rapazinho aqui. Vamos colocar aqui todas as medições possíveis. E vamos colocar atrito zero. Olha aqui. Uma força aqui de 79 N. Ele está aqui. Foi lançado. E entra em MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Não para mais, pessoal. A massa aqui é 50 quilos. Eu posso trocar também para outras massas. Como essa aqui da geladeira. As pessoas também eu posso mudar. Bom, vamos aumentar aqui essa inércia. Vou colocar aqui uma força de atrito aqui. E vamos lá. 78. Começou a andar. Mas olha, o atrito faz o que? Que haja entre repouso. Vou repetir. Olha, começou a ter uma velocidade, mas ele entra em repouso novamente. Bom, e aqui o máximo. Vamos colocar atrito máximo. Que força vai ser necessária. Esse caixote aí de 50 quilos. Vamos lá. Vai passar de 200, eu acho. Vai superar a força de atrito. É muito alto. Mais de 200. E agora, enfim, ele consegue adquirir a velocidade. Mas rapidamente entre repouso, tá certo? Então, simulador aqui. Você tem outras opções aqui. Uma pessoa aqui de 80 quilos. Tudo mais. Você pode trabalhar com esse simulador aí. Olha. Mostramos um pouco aqui de força de atrito. Até a próxima no simulador.